Poliana, moça, capítulo 95, sexta-feira, 29 de julho. Otto não deixa Poliana ir à casa de Eric. Magabelô cobre o peclô e pede ao tio do outro clubinho explicar tudo sobre Pinot. Otto fala com Antônio sobre Violeta estar envolvida com Walt Disney. Poliana revela a Eric sobre a proibição dela ir na casa do amigo. O garoto fica chateado. Helena fala alto em bom tom na frente do Magabelô que os irmãos estão de castigo. Raquel diz a Vinícius que ele está muito grudento e que ele não gosta que a sufoque. Celeste comenta com Luca que quer descobrir mais sobre a causa da morte da mãe. Poliana pergunta para Elô se ela viu Eric. A coordenadora afirma que o menino teve uma crise de ansiedade e foi para a casa. Vinícius conversa com Durval sobre o afastamento de Formiga e ajuda o amigo. Imagens de Walt Disney no dia da estreia da websérie circulam em um site de notícias. Raquel conversa com Vinícius e chega a um acordo. Estão juntos mas sem rótulos. Roger vai até Marcelo querendo comprovar sua inocência. Declara que tem informações importantes a respeito do paradeiro de Walt Disney.